Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim! Ontem, meu irmão Marcos esteve aqui em casa e ele disse assim Ah, eu vou encher minha garrafinha d'água E aqui está a garrafinha d'água dele. Ele esqueceu de encher e esqueceu a garrafinha aqui em casa O que me lembra do meu irmão Nino Que sempre quando vem aqui em casa diz, vou encher a minha garrafinha d'água Meu irmão Nino não esquece de encher as garrafinhas dele Ele só as esquece no meu freezer Então agora eu estou fazendo coleção de garrafinhas d'água dos meus irmãos Momento tenso esse, eu sempre viro Este monte de garrafinha d'água aqui em casa fez eu lembrar de uma história Mas antes eu vou contar a história do meu sobrinho Estávamos nós numa pizzaria, num rodízio de pizza, todos felizes, muito alegres Afinal estávamos comendo e quando a gente está comendo, a gente está feliz Quando o garçom chega para ele e pergunta, banana congelada? E ele pensou, nossa que louco isso, que pizza doida deve ser, como será que funciona isso? E perguntou para o garçom, como é que é essa pizza? E o garçom diz, é banana com gemada Quando eu estava na faculdade, eu tinha Orkut e o meu Orkut era assim gente, era lotado Eu era muito popular e estava chegando o meu aniversário E eu recebi o recado de um gerente, o dono de um barzinho Dizendo que se eu fizesse o meu aniversário no bar dele Eu, a aniversariante, não pagaria nada Nada, nada, sem limite de consumo Daí eu pensei, né gente, você sabe como eu sou de graça? Mas, estou lá E eu fiz o meu aniversário Era um barzinho que a gente estava abrindo Tinha inaugurado recentemente Então, levei todos os meus convidados Toda a minha galera lá para o meu aniversário Pai, foi legal Tocaram até Michael Jackson, que ainda estava vivo Então, ele ainda não era modinha Tocaram, porque era eu o aniversariante e tal A gente ficou assim, num balcão A gente ficava num balcão ali do bar Do outro lado do balcão O barman, no caso, o cara que faz os drinks, né? E ele fazia lá os drinks e pá e tal E chapalhava e entregava o brinde Gente, eu era aniversariante Eu não pagaria nada Então, eu peguei aquela cartela lá com os drinks e coisa E comecei desde o primeiro, segundo, terceiro Eu tinha uma meta Beber todos os drinks daquele bar E eu fiz isso, gente E lá estava o barman, todo gato, todo bonito E fazia um drink, fazia outro E jogava gelo para cá E ia bebida para lá E chacoalhava E toma um, e toma dois E toma treze Então, gente Eu nem me lembro muito dos brindes Porque tudo ficou muito nebuloso Perdido nesta bruma alcoólica Que enxacou o meu cérebro E neste estado Eu vendo ali a lista de bebidas e tal Eu olhei e estava escrito Água com gás E eu pensei Uou! Que coisa louca isso, meu! Como é que esse garçom Barman Vai colocar o gás na água Eu tenho que ver esse cara fazer isso E daí eu viro para minha prima e digo Olha isso aqui Água com gás E a minha prima olha e diz Foda-se, né? Porque os drinks dela não eram de graça Ela estava pagando Então ela não estava tão bêbada quanto eu Então eu chego para o barman e digo Quero água com gás E mentalmente eu talvez até Não mentalmente eu digo Chupa essa manga, querido Vai saber, né? Eu estava bêbada, muito bêbada Eu não sei se eu estava só pensando Ou se eu estava com a língua solta Falando tudo mesmo, gente Eu não sei, não sei Nem quero descobrir O garçom muito sério Olha para mim Abre um freezer, né? Uma geladeirinha ali Pega uma garrafinha Põe no balcão Abre e empurra em minha direção E eu, ah, é isso E eu nem gosto de água com gás O dia seguinte A ressaca de todo aquele álcool No meu cérebro, no meu sangue Foi muito difícil E eu prometi que nunca mais ia beber E eu honrei essa promessa Por muitos anos eu não gostei Nada de álcool nesses lados Nem mesmo para brindar o ano novo Agora, recentemente É que eu voltei a beber umas cervejinhas Mas não passa de um copo, gente Porque eu sei Ah, eu sei o quanto é difícil uma ressaca E quão confuso tu fica Quando está alcoolizado Mas e aí? Tu já pediu água com gás Pensando que era um drink muito louco? Tu tem uma história de bebedeira? Ou melhor Tu nunca bebeu e nem pretende? Deixa aqui nos comentários A tua história de nome de pizzas em pizzaria Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui E se tu assistiu até aqui Comente drink se tu já ficou bêbado E pizza se tu é mais esperto que isso Fiquem todos com Deus Beijinhos e até o próximo vídeo